E desde março as escolas estão fechadas e durante este período todos tiveram que se reinventar na educação. Treinamentos são fundamentais. Aluno na escola pública no RN, agora só ano que vem. Então a saída é continuar com as aulas remotas. Aqui em Ampudi, para melhorar a qualidade do ensino nesta modalidade não presencial, os professores estão passando por uma capacitação. Iniciamos um suporte aos nossos professores, que nós temos 260 na rede, mas 100 bolsistas, alguns também coordenadores e supervisores das escolas. A gente deu esse suporte de forma também não presencial. Como o mais indicado é o não retorno às salas de aulas neste momento, saber fazer bom uso dos programas e aplicativos é garantir que o processo de aprendizagem vai continuar. Começar a introduzir no mundo dos professores essas novas plataformas. Começando pelo Classroom, pelo Google Meet, pelo Zoom e tantas outras ferramentas que estão aí à disposição de nós, professores. Destacamos sobretudo o Google Education, o Google para a Educação, que compreende um conjunto de ferramentas, de recursos, que se usado de forma correta, a gente pode revolucionar a educação agora, neste pós-pandemia, que pede uma nova modalidade de ensino e aprendizagem. Com a pandemia, tudo mudou. E agora a única saída é se adequar a esse novo momento. E seja para alunos como também para os professores, é um verdadeiro desafio aprender e também passar conhecimento à distância. Principalmente para aqueles que estavam acostumados a lecionar a vida inteira dentro de sala de aula e agora precisam fazer isso pelo celular. Na realidade é uma diferença grande entre sala de aula, você estar na sala presente para tirar as dúvidas, e tirar as dúvidas através de um aplicativo, através de uma aula, através de uma aula online. Então é muito importante essa mentoria, que todos os professores pudessem participar disso aí para a melhoria da aprendizagem no Brasil.